mais um vídeo e hoje eu vou apresentar um quadro que vai realmente vai ser muito bom para vocês porque esse quadro ele fala sobre uma coisa muito legal que é a dublagem e hoje eu tô ajeitando aqui gente para colocar a melhor posição para vocês verem aqui tá é aqui pode ser aqui bom hoje esse quadro mestres da dublagem está estreando e hoje um ator que fez várias dublagens é gente várias dublagens bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você está assistindo não só esse vídeo mas o outro anterior e mestre da dublagem traz hoje um grande ator de televisão chamado isaac bardavitch que não é só o ator mas é dublador também para quem não sabe muitos atores se engajaram na profissão de dublagem né dubladores né e se entregaram a dublagem foi o caso do isaac bardavitch ele dublou dois personagens filmagens maravilhosos que eu acho bacana o esqueleto do he-man e também o wolverine do x-man aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó o wolverine ele narra o wolverine e narra também o esqueleto do he-man olha só que bacana fora os filmes que já fez dublagem né como punho de aço e outros filmes aí que já fez dublagens ele fez a dublagem do clins eastwood né no filme punho de aço né ele que faz a dublagem do clins eastwood é muito bacana gente ele já fez várias dublou vários personagens é muito legal e a dublagem gente é um é uma profissão fascinante eu não sou dublador eu faço a voz da bosta é mais brincando mas não sou dublador mas eu acho a dublagem fantástica gente então semana que vem eu vou estar trazendo mais um aqui mais um ator que é dublador e muitos já foram embora infelizmente eu vou estar trazendo aqui a história deles também beleza então não perco essa essa série de dubladores aí que eu vou estar apresentando pra vocês e vocês vão gostar com certeza beleza se vocês gostaram deixa o seu joinha maroto deixa o seu joinha maroto compartilhe suas redes sociais acionando o sininho para receber não só este vídeo que está estreando hoje mas todos os meus vídeos beleza então beijo carinhoso para vocês no coração e partiu e fiquem aí aí na descrição eu vou estar colocando gente eu vou estar colocando o desenho do he-man para vocês ouvirem a dublagem do esqueleto do isaac bardavich beleza então partiu